Ah, quem diria, esse ano tá calmo Baracita acontecendo, mas Tá ligado, só de chegar até aqui nós já é vitorioso Vamos comemorar Que o futuro, tá, Deus pertence, mano Coloca aí na mesa a poção e a breja Que hoje eu vou relaxar, vou esfriar a cabeça Ligar meus aliados, queimar o baseado No final da noite vou trombar a morena Pra fazer aquele nosso jet Eu uma louca de Juliette Ela gata igual paniquete Vai matar o moleque, sal grosso Aqui nós usa pra churrasco, pra invejoso Aqui nós mete o cacete, quem mete o louco Não vai ter, tá, paga de bobo E que o ano que vem o pai só traga a paz Tô ligado que hoje em dia se aprende demais Mas o criador de tudo é capaz Então como diz o tom, eu vou de foguetão No baile de favela estilo MC João Tacando fogo na inveja, pique de UVG Naquela de vilão Eu sei que ainda tem muito corre pra nós correr Que ainda tem areia pra nós generar Mas também sei que o castelo ainda vai se erguer E quem duvidou vai ter que aceitar Que a favela tá em alta, tá, louqueiro tá com as gata Na visera sem placa e o pé Na areia da praia A favela tá em alta, tá, louqueiro tá com as gata Na visera sem placa e o pé Na areia da praia Coloca aí na mesa a poção e a breja Que hoje eu vou relaxar, vou esfriar a cabeça Liga meus aliado, queima o baseado No final da noite vou trombar a morena Pra fazer aquele nosso jet É uma loca de Juliette Ela gata igual paniquete Vai matar o moleque, sal grosso Aqui nós usa pra churrasco, pra invejoso Aqui nós mete o cacete, quem mete o louco Não vai tentar pagar de bobo E que o ano que vem o pai só traga a paz Tô ligado que hoje em dia isso é pedir demais Mas o criador de tudo é capaz Então como diz o Tom, eu vou de foguetão No baile de favela estilo MC João Tacando fogo na inveja, pique de um beijê Naquela de vilão Eu sei que ainda tem muito corre pra nós correr Que ainda tem areia pra nós generar Mas também sei que o castelo ainda vai se erguer E quem duvidou vai ter que aceitar Que a favela tá em alta Louqueiro tá com as gata Na miséria sem placa e o pé Na areia da praia A favela tá em alta Louqueiro tá com as gata Na miséria sem placa e o pé Na areia da praia Me Bradê Me Bradê Me Bradê Me Fabi Me Bradê